Então, gente, o objetivo é alcançar, falta encontrar meu irmão. Estamos em terras pernambucanas, a todos aí que torceram pela minha viagem, por essa aventura de carro de Uno Miller, de Rio de Janeiro até aqui, Pernambuco, e não poderia deixar de passar aqui nessa praia dos Carneiros, porque a praia é uma das mais lindas aqui. Então, é isso aí. Valeu! Estamos em terras pernambucanas, show de bola. Que lugar! Que lugar da igreja, cartão postal daqui deste lugar. Estou muito feliz, muito mesmo. E depois eu mostro mais. Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL